No vídeo de hoje, eu e a Eduarda vamos jogar um jogo muito famoso, chamado StumbleGuys, que provavelmente vocês já conhecem. E o nosso objetivo é chegar até o final e ganhar pelo menos uma partida. Porém, tem um problema. Eu e a Eduarda não sabemos jogar muito. Então será que a gente vai conseguir ganhar pelo menos uma vez? Fica até o final do vídeo pra descobrir. Mas antes de começar o vídeo, já deixe seu like e se inscreva no canal. Aproveita e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Então é isso, galera. Vamos parar de enrolação e vamos pro vídeo. Beleza, Eduarda. Tamo aqui já no StumbleGuys e tu sabe jogar esse negócio, menina? Então, eu joguei umas duas partidas só pra ver como é que funciona o negócio. Duas partidas, Eduarda. Mas é que a gente tem que chegar em primeiro, não em último. Eu sou profissional nesse jogo, né, Eduarda? Só que eu não contei a ninguém. Nem a mim mesmo, né? Porque nem eu sabia disso. Pelo cantinho aqui, ó. Dá pra bolar. Tá falando que vai bolar, mas eu não tô nem te ver. Tá, cheguei aqui no meu ponto. Já vou pular pra cá, galera. Caí. Que susto, garoto. Tô te vendo. Vai, bruxinha. Vai. Pula, Eduarda. Pula, pula. Consegui. Mais ou menos, chegou. Eu consegui. Ih, Eduarda, esse mapa aqui só os melhores passam, tá? E eu tô classificado nesses melhores aí. Já perdi. Perdeu não, Eduarda. Tá só no começo. Vamos lá, galera. Já vou correr aqui. Já tem uma galinha. Bora, Eduarda. Tô te vendo. Eduarda é essa bruxinha aqui, galera. Bora, Eduarda. Pula de barriga, garota. Não para, fi. Aqui já dá pra pular de novo, ó. Esse é de muito difícil. Mas tá no time, Eduarda. Dá pra pular. Não tá no time. Ó, o martelo, o martelo. Levei a martelada aqui, mas eu tô bem, né? Minha cara só tá um pouco amassada. Vem, vem. Tô esperando. Tô esperando, Eduarda. Vai, vai, vai. Vambora, vambora. Vem pra direita. Vem pra direita, garota. Vem pra direita. Vem longo, vem longo. Boa, boa, boa. Agora corre, corre pra lá. Corre, 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 corre. Tá vindo todo mundo. Esse aqui. Boa. Galera, conseguimos classificar os dois primeiros lugares. Eduarda, a gente se esforça nisso aqui, né? Não, eu me esforço muito. Eu não preciso, né? Porque eu sou profissional. Eu tinha até esquecido disso. Ih, Eduarda. Esse aqui você nunca jogou, né? Não. O que que acontece aqui? Então, não encosta no laser. Eduarda, acabou de morrer na minha frente, galera. Tô triste. Não fica triste, não, garota. Fica triste, não. Eu tô te vendo. Vou torcer por você. Meu Deus, tá vindo laser de todo mundo até lugar. Não. Tá, eu tô vivo ainda. Eu vi o cara morrer na minha frente. Isso não é legal, definitivamente. Vai, Marcelo. Meu Deus. Vai, Marcelo. Mas aqui não é possível. Meu Deus, tá eu e um cara. Tá eu e um adador, Eduarda. Eu não confio muito em mim, não. Ganhei. Nem eu acreditei, galera. Mas eu... Primeira partida do canal e eu ganhei. Obrigado pela parte que me toca, né, Eduarda? Nem pra torcer. Estamos em outra partida aqui e agora... Agora que vença o melhor. Esse eu também nunca joguei. É, tudo tem a sua primeira vez, né, Eduarda? Já comecei na frente. Quer que eu não perco o tempo? Ah, esse aqui o povo faz tudo pela direita, Eduarda. Eu tinha esquecido. Você tem que ir a favor do... Ai! Eu burrei esse tema. Eduarda, não pode burlar, não, garota. Tem que jogar conforme as regras. Eu tô em primeiro. Não dá nada. Eu tô do teu lado, mentirosa. Aqui, ó. Não, eu não sou bom com esse negócio aqui que sempre bate na minha cabeça. Esse negócio... Ai! Consegui passar. Boa, Eduarda! Tu abaixou na hora certa. Levei na cabeça aqui. Eu tô em primeiro lugar. Era pra tu pular pra frente, garota. Tô te esperando aqui. Cadê você? Vai, bruxinha. Vem, vem, vem. Quase. Vamos, 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 vamos. Boa. Tô gostando desse jogo. Ele é divertido. Eu gostei. Olha lá o nadador. Foi nesse nadador que eu ganhei na última partida, ó. Tomara que tenha gravado, né? Porque agora eu tô em dúvida. Será que gravou? Você tem que gravar a vitória. Eduarda, esse aqui é legal porque são times de futebol. Só que tem um problema. A gente pode cair no time inimigo. A gente caiu em time diferente. Caiu. Já comecei fazendo gol, galera. Sou Neymar, né, fi? Não, não, não. Time, time, time. Isso, isso, isso. Isso. O meu time é muito bom. Não, não. Fizeram gol, galera. A gente não pode deixar isso acontecer, não. Vai. Não, meu Deus. O meu time é bom. Urru, Eduarda. O time da Eduarda tá ganhando. Não acredito. Pessoal do meu time, façam gol, pelo menos. Vamos fazer outro gol. Eduarda, eu virei jogador de futebol aqui, fi. Vou ter que dar o meu melhor aqui. Calma aí. Pera, não tá dando muito. Ó, beleza, beleza. A bola é minha. Show. Vamos que vamos. Sai daqui, Marcelo. Sai daqui. Fih, sai como? Sai como que essa aqui é a minha vitória. Toma. Ah, não, Eduarda. Sai daqui, garota chata. Agora, agora. A bola é só minha. É hora de eu fazer o gol. Sai, Eduarda. Meu Deus. Boa, boa time. Boa. Agora é hora. Meu Deus, nunca chega a hora. Porque o meu time é ruim. Gol. Aqui, aqui, aqui. Boa. Aí. Eduarda ajudou fazendo um gol. Vai, time. Mais um gol. Mais um gol, não. Mais um gol, não. Porque a gente fez outro gol. Não sei nada. Não sei onde você tá vendo. Uh, ganhei. Eu deixei. Você sabe, né, Eduarda. Ih, agora ganha a fase que eu não consegui. Vamos ver, Eduarda, jogando isso aqui, Eduarda. Se você chegar em primeiro, você ganha. Tu sabe disso, né? Eu sei. Boa. Ó. Não, Eduarda. Vai, vai. Pula. Uma vez. Outra. Espera um pouco, garota. Tu tá pulando muito rápido. Eu não espero nada, não. Ó, não. Pela direita, pela direita. Pela direita. Não para de andar, não, garota. Não, não. Isso. Pela direita. Vai. Não para de andar, não, Eduarda. Ai, que agonia. A uma. Calma, calma. Eu tô concentrada. Dá. Esquerda, esquerda, esquerda. Não vai direto, não. Não. Eduarda, você ainda dá para... Meu Deus. Para mim, você fugou. Você viu que bugou. Vai, Eduarda. Pula para o outro lado. Cara, definitivamente... Olha lá. Todo mundo caiu ali na frente. Tem chance, Eduarda. Para o outro lado. Para a esquerda. Vai. Boa. Espera. 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 Boa, Eduarda. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Pula um. Pula dois. Pula... É, pula três. Daí, sei lá. Agora, da direita, da direita. Pula. Vai ganhar, Eduarda. Vai ganhar. Vai ganhar, Eduarda. Ganha, 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 ganha. Cara, eu não acredito que ela ganhou. Galera, é a primeira vez que Eduarda joga Stumble Guys. E ela ganhou uma partida. Eduarda, essa aqui, você já sabe a técnica, né? Ih, nossa, eu tô lá atrás. Fih, também. Tamo junto. Mas eu já comecei na frente, porque eu já dei um rodapé aqui. Espero o martelo. Vai. Tô vivo, galera. Eduarda, a técnica desse aqui é você ir só pela esquerda. Ai, nossa. Burlei o mapa. Burlei o mapa, Eduarda. Sigo firme. Meu Deus, eu vi. Tu viu, garota? Eu acho que isso é proibido em 59 países. Ganhamos, Eduarda. Já garantiu a nossa vitória. Já garantiu a nossa vitória aqui. Ai, ufa. Tu garantiu? Tu garantiu? Tinha muita gente. Eu garanti. Meu coração começou até a bater, porque eu pensei que tu não tinha garantido a vitória. Ih, Eduarda, esse mapa aqui é desafiador, porque olha só, dá pra burlar. Dá pra burlar. Todos os mapas dão. Espera. Eduarda, tu não esperou, Eduarda. Ai, eu também não, mas eu me dei bem. Ai, eu não me dei bem. Espera aqui. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. É o espeto. Beleza. Eu levei uma espetada aqui, Eduarda, mas eu tô vivo ainda. Olha onde eu tô, Marcelo. Eu não tô vendo, porque eu não tô vendo nem onde eu tô direito, Eduarda. Beleza. O cara levou um tapa aqui. Ah, tô contigo. Espera, espera. Cuidado. Eu falei pra você esperar. É o burlé, tu viu? Tu tá viva. Eu tô viva. Vai, Eduarda. Eu vou nada, eu vou... Eu já cheguei. Cuidado aí, menino. Nossa, linda. Cheguei. Eu já cheguei. Os caras levaram uma bolada aqui. Cheguei também, segundo. Não tenho que reclamar. Eduarda, vamos lá, porque agora tá na hora de decidir. Um ganhador. Vixe. Esse bonequinho fica dançando. Ah, não. Eduarda, na última vez você morreu de primeira nesse mapa aqui, mas agora eu tô achando que tu vai ganhar. Será? Fih, eu boto toda a minha esperança em você. Ah, será? Toda a minha esperança. Eu não boto muita fé, não. E, filha, eu tô botando toda a minha fé e você não bota nem 1% na sua perna. É, eu sou assim. O que é isso, Eduarda? O que que tu fez, garota? É... Eu tentei burlar, mas não deu certo. Não, não deu nada certo, Eduarda. Nada. Meu Deus, três... Não, três de uma vez é brincadeira, né? Eu ganhei! De novo! Rapaz, nem queria ganhar, né? Mas já que eu ganhei, tá tudo bem. Por reclamar pra quê? Obrigado, obrigado. Beleza, Eduarda. Última partida aqui. Eu quero ver você ganhar essa. Esse é fácil. Fácil mais ou menos, né, Eduarda? Porque, olha só... Tem como pular aqui, ó. Tem como... Eu sei que tem como. Eu levei uns tapas ali, mas eu passei. Eu acho que dessa eu não vou passar, Marcelo. Eu tô muito lá atrás. Eduarda, você consegue, porque está na primeira rodada ainda da partida. Vai com bucho, isso! Meu Deus! Boa! Boa! Nossa! Meu Deus! Eu já tô atrás. Nem eu, que jogo há 50 anos esse jogo sem fazer aquilo, mas tô bem. É, esse aqui eu acho que vai ficar um pouquinho difícil, né? Vamos tentar, Eduarda. Calma. Não tem como ter muita calma aqui, não, né, Eduarda? Que o negócio... Não, não. Ah, eu já joguei esse, esse aqui. Espera, por onde eu passo aqui, gente? Eu vou por aqui? Vamos. Espera, espera. Vem, Eduarda, eu tô te vendo. Boa, pula, 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 pula. Bora, bora, bora. Perdei o temporão. Esse eu já burlei e deu certo. Esse aqui, Eduarda, tu já sabe, né? Espera o machado. Não espero o machado. Nossa, mas eu ia burlar. Não tem como burlar, Eduarda. A paciência é inimiga da perfeição. Beleza. Uh, ó, ó. Já fui direto aqui. Rapaz, vou ganhar esse aqui de novo. Não tem como, galera. Essa fase aqui é a minha. Espera, espera, que tem um cara atrás de mim aqui que ele quer ganhar também, Eduarda. Ah, essa eu vou perder. Rapaz, ele é bom, ele é bom. Ah, toma! Ele levou na cara! Espera, pedra, espera, pedra. A paciência é amiga da perfeição. Vambora. Olha, o cara tá lá atrás ainda. Um dia eu terei o meu lugar de luz. Corre, corre, Marcelo. Corre porque você ganhou! Desculpa, galera. Me equivoquei um pouco. É porque a vitória traz um negócio no nosso coração que a gente não sabe nem explicar. Isso se chama felicidade. Então eu amo felicidade, Eduarda, porque ganhar é muito bom. É verdade. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Stumbleguys aqui no canal. Então se você gostou, já deixe seu like e comenta aqui embaixo também pra eu saber se vocês querem mais vídeos de Stumbleguys aqui no canal. Eduarda, você gostou de Stumbleguys ou não? Eu acho que o pessoal já percebeu que eu gostei, porque eu meio que implorei pra eles pedirem mais Stumbleguys. Então, galera, vamos bater aí 30 mil likes nesse vídeo. Sei lá. Vamos deixar o like aí. Nossa! Inclusive, galera, segue eu e Eduarda lá no Instagram. Se você tem Instagram, tá aparecendo aqui na tela. Então é só seguir lá e também tá aqui na descrição. Eduarda, antes de finalizar esse vídeo de Stumbleguys, eu quero que você faça a dancinha que o boneco faz quando vai ser eliminado. Eduarda, é do maluca. Gostaram? Se eles gostaram, eu não sei. Mas eu não gostei, não. Tá parecendo o bonecão do posto. Eu tenho certeza que o pessoal do vídeo gostou. Você veio junto. É isso, galera. E o vídeo é tudo por aqui. Valeu! Falou! Tchau! Para o final!